Rádio Batuta apresenta Prelúdios, com Arthur da Pieve O programa deste mês oferece um breve panorama da música brasileira lançada desde 2017 Há compositores modernos, contemporâneos e bem jovens Há peças orquestrais e peças de câmara Há registros em CDs lançados aqui, no Brasil e no exterior Há, sobretudo, uma exuberância de ideias e melodias assinadas por sete compositores Heitor Villalobos, Francisco Mignone, Ricardo Tacuxian João Guilherme Ripper, Michele Agnes Magalhães Liduíno Pitombeira e Sérgio Roberto de Oliveira Vamos começar ouvindo Fantasia sobre a Mulher Rendeira Composta pelo cearense Liduíno Pitombeira Nascido em 1962 O intérprete é o grupo Terrio Formado pelo clarinetista Cristiano Alves Pelo violista Fernando Tebaldi E pela pianista Yuka Shimizu O disco Trios Brasileiros Foi lançado pelo selo A Casa O disco Trios Brasileiros O disco Trios Brasileiros O disco Trios Brasileiros Trois Brasileiros O disco Trios Brasileiros O disco Trios Brasileiros Batidaivamente Tском Trios Brasileiros Subílizada Coatradoых Brasileiros Amém. 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 Agora é a vez do primeiro movimento do Concerto para Piano e Orquestra, do paulistano Francisco Mignone, falecido em 1986. Este alegro é interpretado por Cléria Iruzun, à frente da Royal Philharmonic Orchestra, regida por Jack Van Steen. O CD foi lançado na Inglaterra pelo selo Som e inclui também obras de Isaac Albénis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não pode ser conhecida porfish deова caúpula Santos mas, isso aqui, faleceu à Rightsver,usão de mold reading, análise de Harold. Caliço na tela deade — Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música